Salve, salve rapazada, beleza? Mais um vídeo, também ensinando aqui mais um vídeo de Minecraft City Hoje aí rapazada, eu fiz né, um negócio de combustível, um pôr de gasolina e um lava-rápido atrás dele Eu já vou mostrar ali, só vou falar algumas coisas aqui antes Aí é o nosso último vídeo aí pra quem não assistiu, o banco aí que a gente fez Essa questão deu muito trabalho, porque pra quem não sabe eu uso muito os comandos né O comando fill e o comando clone Então acabou que quando eu fui fazer algum comando pra terminar a rua de trás do posto Ó o posto ali na frente, ficou muito da hora por sinal Eu acabei colocando em uma área um pouco maior, aí acabou a rua vindo até aqui nessa parte Tem até uma parte que eu nem arrumei, então eu acabei fazendo uma cagada na hora Então só pra informar aí vocês, que eu acabei demorando um pouco mais do que era pra ter terminado essa construção né Porque acabou dando esse BOzinho aí né Mas fora isso, deu tudo certo, ficou muito bom E se você curtir então, deixe seu like Não vai ter processo de construção hoje, porque eu gravei isso aqui no domingo né Então precisava ficar saindo muito daqui Então eu só fiz só mesmo e eu vou mostrar pra vocês ali como é que ficou o resultado final dela Achei que ficou bem da hora aí também E é isso, então se você curtir, deixe seu like, comente, deixe com sonhos Compartilhe o vídeo e se inscreva se for novo Então tá aqui rapaziada, do lado do nosso banco né Fiz um postão aqui, vem no centrão da nossa cidade aqui É, foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de placa aqui ó E pra quem quiser de inspiração aí Faz aí, eu peguei de algum canal aí Pela thumb de um vídeo de um cara que fez um posto também É o posto do Ipiranga aí né É, e era a primeira vez que eu fiz isso aqui cara Eu sempre quis fazer essas placas aqui Que tem muito no Brasil, inclusive no Graal aqui Era pra mim ter feito essa mesma placa Eu acho que eu não fiz né, é, não fiz Era pra mim ter feito aqui, só que eu nunca sei muito bem como fazer ela Enfim, acabei entrando em um vídeo lá e tava lá o vídeo do cara Desse jeitinho aqui, deu o jeito que eu sempre quis fazer né Que é o negócio dos combustíveis aqui E o precinho na frente né, achei que ficou bem da hora a placa aí Aí tem esse canteirinho e tal, o pessoal entra por aqui e sai por lá É, aqui tem as bombas né, são oito bombas aí Tem alguns carros estacionados né Inclusive rapaziada, eu decorei a frente do banco aqui também ó O último vídeo eu não tinha decorado Eu coloquei um negócio de ônibus aqui e tal Uns parquímetro, umas lixeira e tal Uns... Ah, esqueci o nome dessas coisas aqui, mas esse negócio com grama em cima É, beleza né, uns carros aqui também ó Tudo coisadinho aí também Fiz a conveniência aqui atrás Esse negócio aqui também né, pra me pedir que o cara bata aqui com o carro e entre lá dentro Aqui também Aí vindo aqui pra cá rapaziada Tem uma ruim aqui né, uma ruim aqui não né Mas tipo uma passagem aqui Você entra e vem pro Lava Rápido Lava Rápido me baseei naquele do GTA V Um que tem na... nenhuma das cidades lá Achei que ficou bem da hora também É... aí coloquei meio que uns cones aqui né O BO lá do negócio lá da... que eu falei pra vocês no começo do vídeo Eu acabei zoando tudo a... colocando esse... Eu coloquei esse negócio aqui né, essa cor aqui do... É... da terracota em tudo isso aqui ó Eu fui fazer essa rua aqui Acabei marcando a coordenada daqui A dali, só que a dali eu joguei lá na frente lá ó E aí ficou essa parte inteira aqui e tive que arrumar tudo de novo né Inclusive aqui dentro deve estar aqui ainda ó Aí ela passou daqui ó, daquela linha ali até lá na frente Tem um trabalhão pra arrumar agora Mas enfim né, arrumei Aqui dentro ficou mais ou menos assim ó Pra quem quiser aí ó, fiz essa plaquinha aqui pra aparecer Pra entrar aqui no... no Lava Rápido Então o pessoal pode vir tanto lá da frente como daqui no Lava Rápido né Essa construção aqui também deu né, pra... Pegar daquela rua aí aqui nessa né Eu falei que não ia ser assim todas Mas tô quase chegando ali também No fim pode ser até que todazinha Desse jeito né Então o pessoal entra aqui e entra no Lava Rápido né Esses negócios aqui ó, os negócios de jogar água Aí esses dois aqui pra estragar do lado do carro Esse aqui passa em cima dele E esse aqui passa água depois de novo né Aí o cara já sai pra cá né É... aí aqui tem um vãozinho né Cada pessoa veio pra cá Mas sei lá, tem um carro lá dentro Ela não quer esperar né Ela só vem aqui, não tá ruim aqui E sai pra lá embora né Ficou bem legalzinho também E aqui tem entrada de mercadoria do... Do... da conveniência aqui né Então tá aí ó Com a minha unzinha aí O furgãozinho descarregando as coisas aí Achei que ficou bem legal também Fiz a decoraçãozinha aqui de cima também É... teve a decoração de cima ali também Que eu falei que eu iria fazer depois né Acabei fazendo já também aqui do... do banco também Já tô mostrado pra vocês Bem simples também E tá tomando forma né rapaziada Tá tomando forma já a nossa parte inteira aqui Já tô me fechando quase mais um quarteirão inteiro Tá ficando bem interessante também É... nessa parte aqui provavelmente eu coloque... É... esses parquímetros aqui Inclusive eu vou até pôr eu acho já Esse aqui eu tô fazendo como lixeira Rebolo aqui Esse bagulho é muito bom pra fazer isso É... parece muito uma... Coisa de lixo né Vamos pôr uns dois parquímetros aqui E... uma lixeira mais ou menos aqui E outra aqui E fica na frente do poço e tal Aí ó... eu vou fazer mais ou menos aqui em todas as ruas da avenida né rapaziada Do... as que foram entrando meio que por meio Essas... que entram tipo do lado lá e tal Eu não vou ficar fazendo muito não Mas essa da avenida eu vou tentar sempre manter ela cheia de coisa né Eu fiz outro ponto de ônibus lá na frente ó Deixa eu sair daqui Lá na frente tem outro E... basicamente é isso rapaziada Então espero que tenham curtido É... desse seu like se possível né Eu acho que ficou muito da hora também o poço né Ainda mais a ideia Aqui de ter um bagulho pra você ir lá pra trás já Já no... Lava rápido podia fazer um vídeo diferente Mas né... eu queria que fizesse parte Lava rápido então Acabou que ficou tudo junto aí né Então é isso rapaziada, espero que tenham curtido Deixe seu like, comente Vídeo todo domingo, terça e quinta Esse vídeo tá saindo na terça né Tamo quase aí virando 100 episódios de Minecraft City Então espero que tenham gostado Deixe seu like, comente, se inscreva E compartilhe o vídeo com os amigos É isso rapaziada Muito obrigado que você assistiu Valeu e até o próximo vídeo